Bom, hoje a gente vai mostrar aqui um pouco para o pessoal do canal Aqui é o novo endereço que é onde está a loja do Centro Informática Só conhecer um pouco do nosso local de trabalho Bom, vamos por partes aqui Um pouco de games que a gente tem para vender Jogos de Playstation 3, Xbox Bom, essa daqui é a... Essa bancada que a gente faz alguns trabalhos aqui de... Reparo em tablets, celulares Análise de placa-mãe de notebooks E... Testes também, né? Vários, assim, testes que geralmente a gente faz em bancada de eletrônica Bom, vamos para uma aqui das bancadas Está um pouco bagunçado aqui, mas... Vamos tentar aqui mostrar um pouquinho para vocês Placa-mãe aqui aberta, esperando o conceito Uma fonte de cor séria aqui para a gente analisar Está também danificada Aqui notebook de alguns clientes para a gente fazer orçamento Outros estão prontos Notebook também aqui positivo para a gente verificar a placa-mãe Aqui em cima alguns notebooks prontos E também notebooks É... Da loja também Bom, aqui... Essa bancada aqui é uma bancada onde nós fazemos recarga de cartuchos Aqui alguns notebooks prontos também Pessoal que pode ver aqui as tintas Solução de limpeza Fita blue tape Então mais assim, aparato de recarga mesmo aqui Nessa bancada Bom, essa bancada aqui é uma bancada... Aqui é a nossa maior bancada de 3,80 metros Bastante notebook também aqui para... Para reparo Instalando a maioria aqui, instalando o sistema operacional Algumas máquinas aqui também no chão A gente procura etiquetar, marcar tudo direitinho para não confundir E... É a partir daqui... Que... De agora em dia a gente vai fazer também os novos vídeos aqui para... Para... Para o canal Oceano Informática E... Até peço desculpa a todos A gente acabou ficando... Aí acho que... Se eu não estiver enganado uns 10 meses sem postar vídeos E... Agora... A partir da semana que vem... Vamos começar a postar novos vídeos E... Voltar esse contato aí com o pessoal do canal Que... A gente não pode perder Que é uma parte muito gostosa aqui desse nosso trabalho Tá bom? Bom... O pessoal conheceu um pouco da nossa bagunça aqui E... Até a próxima